Olha que bagulho feio, pode ir pra frente, parece que ela tá engolindo o ovo. A menina é engraçada, ela tá masticando o povo. Olha esse nariz, muito engraçado. Ela é bizarra, pode ir pra meu povo. Olha que nojentado, eu gosto de marroquão. A menina é feliz, parecendo um cubara. Essa valeia aqui no mec, comendo o caro. Valeia você! Valeia, goida feia, ordinária. Oreuda, cabeçuda, rato, feio, cobrinha. Olha o tamanho dessa oreja, cê é louco. Oreia, oreia. Se deixa ela matou tudo. Tá passando fome, tá passando fome. Pode ir pra... Ela é goja pra caralho, parecendo a Alcione. Tá passando fome. A menina tá passando fome. Tá passando fome. Pode ir pra... Já tem dia sem comer. Parada na rua. Tá comendo uma batata. Parece que tá comendo fua. Olha essa garganta muito grande. Pode ir pra que ela tem gogó. Olha a papadela. Parece um... Olha lá um caralho. Você é feia, parra porra. Olha essa sobrancinha crescendo. Parece uma taturana. E aí, intruso. Tá com fome. Pode ir pra... Vai tomar onda no ninho. E vira a criança na mar. Credo. Credo. Olha pra caralho. Olha pra porra. Tá com piões. Pode ir pá. Vai passar um petit pinu nesse coco. Obrigado. Tchau. Obrigado.